F.O.K.A.G.A.L.E.B.O.S F.O.K.A.L.E.B.O.S Me canta uguela tinkupanye toto Masutela nisheni noa koto Atula mbanda Anani ramela Masi mahala Musa more uma fast Kutela tela naki no neto Na uefare mungandare Shigari dentro maguzare Amore hula Uwa na parintia Mi aki uweria Uwa peli e lo vola Amore hula Uwa na parintia Mi guio de hula Uwa peli e lo vola Acredito Que você foi meu herói de mito Mas eu não aguento com esse teu jeito De me fazer de escravo não aceito É como emprestar viatura Só pra poder chilar Mas depois de tudo O dono vai precisar Eu vou jogar cartaz na mesa Masi mahala Amore hula Uwa na parintia Mi aki uweria Uwa peli e lo vola Amore hula Uwa na parintia Mi guio de hula Uwa peli e lo vola Uwa na parintia Mi aki uweria Uwa peli e lo vola Amore hula Uwa na parintia Mi guio de hula Uwa peli e lo vola Amore hula Uwa na parintia Mi aki uweria Uwa peli e lo vola Amore hula Uwa na parintia Amore hula Mi guio de hula Amore hula Amore hula Amore hula